Olá, que bom que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou mostrar como resolver problema envolvendo função do primeiro grau. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Que bom ter você aqui no canal Matemática Simples e Prática. Eu vou fazer hoje, nesse videozinho, a correção da questão número 26, que caiu no concurso ao curso de formação de soldados fuzileiros navais para 2025. E o tema é um tema muito interessante, cobrado em vestibular, concursos públicos e no Enem, que é a função do primeiro grau, um tema super, super legal. É muito legal. Na verdade, é uma matéria bem interessante e muito simples. Olha, o comando da questão propõe que se determine o comportamento dessa função do primeiro grau. É muito simples para você analisar o comportamento de uma função do primeiro grau. Você precisa olhar o A dessa função. O que seria o A dessa função? O A dessa função é a quantidade de x que ela tem. Se é positivo, se é negativo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui efetuar essa multiplicação proposta. Olha, menos 3 vezes menos x dá 3x. Menos 3 vezes mais 2 dá menos 6. Achamos aqui o A da função. O A é 3. É o coeficiente do x. Então, como o A é positivo, a função é crescente. A gente já poderia vir e marcar a letra B. Porém, eu vou fazer para você uma demonstração gráfica, porque no gráfico é mais fácil da gente perceber isso. Veja, se eu pegar o valor 0 para o x e substituir o x aqui por 0, f de 0 é igual a 3 vezes 0 menos 6, o f de 0 vai dar 3 vezes 0 é 0, sobra só o menos 6. Então, vou ter o parzinho ordenado 0 e menos 6. Quando eu uso 0 no lugar do x, eu acho menos 6 como resultado para o f de x ou y, como queira. Então, vou colocar esse ponto no gráfico. A forma mais simples que a gente tem de construir um gráfico é analisando esses dois pontos onde a gente substitui o x por 0. Depois, a gente volta e substitui o f de x por 0. Veja onde tinha f de x, agora tem 0. E aqui continua, 3x menos 6, passando 3x para antes da igualdade, ele vai negativo, troca de lado, troca de sinal. E aqui, x é igual a menos 6 sobre menos 3. Às vezes, você pode não ter entendido por que eu não troquei o sinal desse 3. É porque esse 3 estava multiplicado e já passou para depois da igualdade dividido. Nesse caso, a multiplicação e a divisão tem prioridade. Então, você não investe o sinal. Agora, se ele estivesse indo sem estar multiplicado ou dividido, sim, aí você trocaria o sinal. E aqui, menos por menos é mais, 6 por 3 é 2. Então, eu tenho o parzinho ordenado 2 e 0. 2 para o x, 0 para o f de x ou para o y, como queira. Então, eu vou lá, coloco o meu pontinho. E aí, é só passar minha bela retinha e observar que ela é crescente. Então, nós vamos optar pela letra B de bom dia, boa tarde, boa noite. Letra B de bons estudos. Olha, e por falar em bons estudos, se você se inscrever aqui no canal Matemática Simples e Prática, eu trago umas aulinhas que faz a matemática ficar fácil, extremamente fácil. É muito fácil. Então, venha para cá, para o canal Matemática Simples e Prática e vamos aprender matemática. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.